Fala lindomar, tudo bom? Vamos lá Traches nivelados Vou começar te mostrando como ficou Espero que esteja dando pra ver Tá mais baixo do que tava, cara Inclusive, agora está mais baixo do que estava aqui no começo do braço também Porque os traches estando mais retos Fica mais tranquilo de fazer isso Minha cafeteira tá fazendo barulho, por isso que eu li Então eu vou te mostrar todas as casas É meio tedioso, mas é legal pra você poder ver Então você não tem mais nota engasgando de não aparecer Como as cordas estão mais baixas vai ter esse estalado mesmo Porque elas encostam mais no trache do que se estivesse numa altura mais alta, né? E continua super baixo, cara Não cabe uma paleta de 2mm aqui sem mexer nas cordas Então tá... Tá bem agressiva a regulagem O ideal pra quem gosta de corda tão baixa É desenvolver realmente uma mão direita leve, né? Eu não tenho muito essa mão leve, na verdade Então vai estalar um pouco E aí Tchau, tchau. Tchau. Agora para outras coisas fica... Para algumas outras coisas fica muito melhor, né? Para ligado... Olha essa coisa dos... Dos tappings também fica legal. Ajuda quando a gente acerta, né? Tchau, tchau. Mas eu estou tentando tocar mais leve, porque se eu tocar... Assim, o instalado que você está ouvindo, ele é acústico, tá? No amplo ele não está saindo. Então se você for estudar com a guitarra desligada... Bom, e depois dessa eu encerro, cara. Caiu o celular, tá bom? Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.